Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo falando a respeito da amamentação, tá? Como que foi, como que eu me saí desde o primeiro dia lá no hospital, quando eu ganhei a Júlia e o que aconteceu? Que teve várias pessoas me perguntando se rachou, se não rachou, se eu sofri, se eu não sofri, então eu anotei aqui várias coisas para não esquecer. Então pessoal, lá no hospital me falaram que demorava o leite para descer 72 horas mais ou menos, em torno de três dias. Aí nesses três primeiros dias ia estar vindo só um colostro, que não era para eu me preocupar, porque quando o neném nasce, ele nasce com uma reserva no corpo dele de nutrientes, então só com o colostro ele se alimenta muito bem e tem tudo o que ele precisa nos três primeiros dias de vida. Eu fiquei bem desesperada, assim, nervosa, até meu marido falava para eu parar de ficar falando, senão ia bloquear o meu cérebro e ia acabar não descendo o meu leite, porque eu ficava muito preocupada, que desde o primeiro dia que ela nasceu, ela sugava um monte o meu peito e eu não via saindo nada. Eu tentava até apertar meu peito, não saía nada e eu via chamando as meninas lá, os auxiliares de enfermagem do hospital, para elas me auxiliar em ver o que estava acontecendo, se realmente era aquilo. Aí, acho que de umas quatro que eu chamei, todas me falaram a mesma coisa, até a pediatra falou a mesma coisa, que não era para eu me preocupar, que por mais que eu não estivesse vendo o leite, o colostro ia sair, não era para eu me preocupar, porque estava saindo sim, só que era muito pouquinho, só que mesmo esse pouquinho, ia estar nutrindo ela. Aí, as meninas viam e faziam massagem no meu peito e descia o colostro, chegava meio que até pingar o colostro e quando eu massageava meus peitos e tudo mais, eu não via sair. Então, eu fiquei tão nervosa, tão nervosa que ela estava com fome, eu estava passando fome, alguma coisa assim, que enquanto a pediatra não foi, não explicou tudo certinho, aí eu desencanei total. Então, eu ganhei ela na quinta-feira à noite, daí ficou sexta, sábado, domingo, eu ainda não tinha visto o meu leite sair. Aí, quando foi na segunda-feira, no quarto dia, aí começou a descer meu leite. Então, aí meus peitos ficaram super cheios, duros, que até ficava difícil dela mamar e ficava super quente assim. No quarto dia, quando desceu o meu leite, eu fiquei até uns três dias amamentando ela, aí começou já a doer demais os meus peitos. Isso que antes de eu ter ganho ela, eu já vinha hidratando ela com os meus peitos com aquela pomada milar, mas eu acho que não resolveu muita coisa. Então, eu acho que nós, mamães de primeira viagem, não adianta. Quase 99% das mães vai ter rachadura nos peitos e vai machucar, vai ser muito difícil quem não tem. Então, nossa, sofri demais, demais, demais na primeira semana que eu estava em casa, porque quando ela acordava de madrugada para mamar, em vez de ser uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa, eu acordava já com medo de dar meu mamar, porque eu sabia que eu ia sentir muita dor. Então, quando eu dava os peitos para ela, assim, eu me segurava para não chorar, porque realmente doía demais. E mesmo assim, nossa, teve um dia que eu falei, meu Deus do céu, eu não estou suportando mais a dor. E eu acho que é aí que nós temos que ser muito fortes, porque tem muitas mães que desistem de amamentar as crianças nesse período, que não suportam a dor, daí começam a rachar, sangrar. Realmente, é muito ruim, é muito triste, mas a gente tem que ser muito forte, ser persistente e não desistir de amamentar nossos bebês. Então, o que eu fazia? Eu vivia com meus peitos de fora, porque eu fechava toda a casa e várias, porque aí meu obstetra falou, Ju, não adianta você ficar comprando um monte de pomada, passando um monte de pomada nos teus peitos, que nada melhor para hidratar o seu próprio leite materno. Então, o que eu fazia? Várias vezes ao dia, eu comprei aquela esgotadeira, Ordenha, eu acho que chama, né? Então, várias vezes ao dia eu tirava um pouco do leite e ficava passando nos meus dois peitos. Eu fazia várias vezes isso. E a dor continuou por mais quatro dias. Aí teve um dia que estava tão machucado que eu fui esgotar, saiu sangue, assim. Aí eu me desesperei, eu falei, meu Deus, né? Como que eu vou dar de mamar para ela desse jeito? E até fiz umas orações para Nossa Senhora me abençoar que eu conseguisse, que sarasse, né? Meus peitos, que eu conseguisse dar de mamar para ela. Então, eu acho que resolveu sim esse negócio de ficar hidratando com o próprio leite, porque não adianta. Você passa esse monte de pomada e pode até acabar fazendo mal para o bebê depois na hora de amamentar e tudo mais, porque daí ele tapa os buraquinhos que foi aberto para sair o leite e essa pomada acaba tapando os buraquinhos e acaba doendo mais ainda. Então, uma dica que eu dou para vocês. Hidratem várias vezes no dia com seu próprio leite, principalmente o primeiro leite, antes de você dar de mamar para ela ou para o seu bebê. O primeiro esgotado do leite, você primeiro limpe bem a auréola com o próprio leite, hidrate bem, que fica até melhor na hora de ela abocanhar o peito. Então, durou aí esse sofrimento em torno de uma semana. Aí, começou a melhorar. Hoje, agora quinta-feira, dessa semana, ela vai fazer três semanas de vida. Então, eu já estou alimentando ela super bem. Ainda às vezes, quando o meu peito enche muito de leite, ainda eu sinto um leve desconforto, um ardume. Mas é só no começo, quando ela começa a mamar, e passa tudo. Então, graças a Deus, ela está mamando bem. Eu estou tendo bastante leite. Ela mama durante o dia. Ela é um anjo, gente. Ela dorme o dia inteiro. Eu só... Se eu quiser ver ela acordada, eu tenho que levar ela para trocar a fralda. Aí, trocando a fralda, ela mais ou menos acorda e eu consigo dar de mamar para ela, porque ela dorme, dorme igual um anjo. Então, eu dou de mamar para ela durante o dia de três em três horas, contado no relógio. E, à noite, na primeira semana, ela estava acordando, tipo, de uma hora e meia, uma hora. Daí, quando ela chorava demais, à noite, eu acabava dando... Tipo, não tinha muito a hora certa, assim, para ficar dando de mamar. Eu dava quando ela chorava demais, que eu não conseguia acalmar. Aí, eu dava a mamar da hora que ela procurasse durante a noite. Agora, com quase três semanas de vida, ela já está ficando mais regrada. Então, ela está acordando de três em três horas. Às vezes, até de quatro em quatro horas, ela acorda. Esses últimos três dias, ela acordou duas vezes à noite só. Aí, eu troco, dou de mamar e ela continua dormindo. Então, está sendo, assim, bem legal, porque a gente está conseguindo dar só nos horários certos, para não ficar dando o tempo todo. A respeito do leite, várias pessoas me falaram, e pediatras, até o último pediatra dela, que eu levei agora, falou que, para a gente ter bastante leite, a gente tem que tomar muito líquido durante o dia, principalmente a água. Eu tenho muita sede, muita mesmo, coisa que eu quase nunca tomava era a água. E agora, quando eu estou amamentando ela, quando eu começo a amamentar ela, começa a me dar muita sede. Então, eu tomo muita água durante o dia. Já tem um cantinho que eu amamento ela lá. No quarto, eu já deixo sempre uma garrafa cheia de água, porque eu estou demadrugada, durante o dia, eu tomo muita água. Então, a gente tem que tomar bastante água. E também, eu estava tomando chá de camomila, que como eles me davam no hospital, então, significa que não faz mal, né? Então, eu tomo bastante chá de camomila também, que é o principal para juntar bastante leite. Cólicas. Tem muita gente me perguntando se ela está tendo cólica. Eu não sei distinguir ainda o que é cólica, o que se não é. É, que todo mundo fica louco quando eu fico postando fotos de chocolate, de chocotone e tudo mais. Não é que eu como o tempo todo. Eu não como chocolate o tempo todo. Eu não como nada que seja ácido, tipo laranja, abacaxi, essas coisas. Eu estou evitando. Brócolis, que é escuro, diz que dá muitos gases na criança e acaba dando cólica. Feijão, eu estou comendo pouco. Mas, o que a pediatra dela falou para mim é o seguinte, que a gente pode comer de tudo, mas moderado. Tipo, se está à vontade de você tomar um refrigerante, claro que você não vai tomar dois, três copos de refrigerante, mas você pode tomar, tipo, um meio copo de refrigerante. Então, eu estou comendo de tudo, mas tudo de pouquinho, assim. Quando eu vejo que ela chora mais à noite, ou que ela fica se esperneando mais, então eu acho, aí eu tento cortar o que eu comi durante o dia, que eu acho que vai fazer mal para ela. Então, se ela está tendo cólica, graças a Deus, ela está tendo super pouco, porque ela é muito boazinha mesmo, ela quase não chora. Então, espero que continue assim e eu fico tendo cuidados também, né? A gente não pode exagerar e sair aí comendo tudo, porque daí dá dó da criança, porque ela acaba sofrendo por causa da gente que faz as coisas erradas. Sobre as fraldas da RN, também tem gente que me perguntou, já vou aproveitar a falar nesse vídeo. Eu tive três amigas que ganharam neném recente, um pouco antes de mim, e elas falaram que os bebês dela usaram só uma semana, no máximo, no máximo duas, o RN, e acabaram deixando tudo o que eles compraram. Eu comprei dois pacotes de fraldas RN, cada um tinha 40 fraldas, então ela usou em torno aí de 80 fraldas RN, porque, como eu pensei que ela ia perder super rápido, tipo, na primeira semana, então eu comecei a usar, a trocar, vai o tempo todo, o tempo todo para gastar, para não iria sobrar mesmo, né? E acabar perdendo. Só que daí eu exagerei e desperdicei muita fralda, então agora ela vai fazer três semanas de vida, e meio que faltou a fralda RN, aí meu marido foi e comprou mais. Só que eu já provei umas P nela, e está servindo bem, não está passando xixi pelas perninhas, então eu vou usar esse último pacote de RN, e já vou mudar para o P. Então, até três semanas de vida, aí ela vai estar usando o RN, e depois eu já vou mudar, e depois vai trocando, né? Assim como ver necessidade. Só que depende, porque se o bebê nasce mais gordinho, aí com certeza vai perder bem mais rápido, né? A Julia nasceu com três quilos, agora ela está com três quilos e trezentos, então ela ainda está servindo a RN, agora se o bebê já nasce com quatro quilos, aí acaba perdendo mais rápido. Bom, gente, hoje eu passei aqui rapidinho, porque a Julia já está acordando, eu preciso dar de mamar para ela, mas foi mais assim para falar mesmo de como foi a amamentação, mas realmente eu sofri aí uma semana, uma semana e meia, e hoje, graças a Deus, já está tudo bem, e eu já estou amamentando super bem, tá? Então, a dica que eu dou realmente é vocês hidratarem bem o peito com o próprio leite, e não deixar o bebê pegar só o bico, eu várias vezes eu tiro e coloco o peito da boca dela, até ela conseguir abocanhar um pouco da minha aureola junto, porque daí ela suga tudo. Agora, se você deixar o bebê só pegar o bico, com certeza vai rachar nos primeiros dias já. Então, o maior cuidado que você precisa ter é a hidratação e a pegada correta do bebê. Tá, gente? Então, eu vou nessa, eu vou gravar aí o próximo vídeo agora falando só dela, que eu vou dar as vacinas nela agora, nessa semana, e aí eu quero gravar um vídeo com ela, pra mostrar ela acordadinha pra vocês. Tá, um beijo, muito obrigada e fiquem com Deus. Até mais.